Ela tá acusada, não tô sozinho, por Deus que eu sei pra acompanhar Foi agora que eu tô de navegar, zero asfalto ela que me dá Então é marchar no coro, ela pouco pra entender e muito pra gastar Talvez que nós tem de fardo, uma ganha de quilo, outro patamar Se vem no interesse dela, chama até a atenção no jeito de furgar Porque eu ando mesmo com os kit mais pesados Gordo mesmo, porque eu já sou quem no passado E no veneno, foi que eu tirei o aprendizado Se eu tô podendo, é fruto de muito trabalho E essa aqui ó Esquece a prata de cordão de ouro na quebrada E trinta ou estilo, só nave selecionada Abre o teto, celular, e a marola já sobe Abaixa a trilha dentro do vidro e mostra o revólver De segunda a domingo, nós tá por aí E na represa da Brama, é gente de jet ski Eu tiro para a face e cabelo na régua Lacra do ditador, as batidas se interessam Botando um papel, um motorzão de duas rodas É da BMW, acelera e decora E os baú que guarda coração Mil notícias, mil histórias E de cada salvaidão Mil notícias, mil histórias E de cada salvaidão E de cada salvaidão Aí MC Pai vai fechadão com a Farid Store Tamo junto em Costa Mema Aqui em Jacarim, no Centrão Brota E aqui em Jacarim, no Centrão